A filosofia contemporânea e a filosofia pós-contemporânea e de Jardias, de Vasconcelos. A filosofia contemporânea, aquela que iniciou-se no século XX até ao final do referido século, nascendo em substituição à filosofia pós-contemporânea. A filosofia contemporânea surgiu objetivando a superação da filosofia moderna. A principal preocupação da filosofia contemporânea é a possibilidade do desenvolvimento hermenêutico da verdade. Portanto, a relação do sujeito com a verdade. É possível ou não o sujeito chegar à compreensão da verdade na perspectiva da interpretação? Deste modo, o interesse do sujeito ter poder para atingir a verdade no uso da exegese. Para tal, é fundamental o conhecimento da mente, por meio do entendimento do funcionamento do cérebro. Com efeito, o estudo da consciência. Então, a substituição da verdade pelo significado, o uso adequado da significação na utilização do mundo linguístico necessário, a superação da metafísica por meio da epistemologização da representação cognitiva, através da representação do saber da cognição. Deste modo, o ato representativo fenomenológico, a estrutura da memória cerebral, a verdade como produto do entendimento de cada razão formulada, o princípio da memória logocêntrica, da representação. A tal ponto, a impossibilidade da verdade, enquanto construção epistemológica. Assim sendo, a impossibilidade do saber como verdade, a partir deste tempo histórico, nascendo após verdade, a idade, sendo superada a idade contemporânea, hoje a prevalecência da filosofia pós-contemporânea. Portanto, a nova filosofia, a verdade como método, é uma ideologia impossível de ser executada. Existe apenas a interpretação ideológica da representação com efeito. A verdade é uma filosofia relativa, parcial, subjetiva, cultural, histórica, política e ideológica. Não é possível conhecer a verdade pelo fato da não existência da verdade, a verdade enquanto formulação para ser conhecida. O novo tempo histórico, a nova fenomenologia, a verdadeira hermenêutica epistemológica. A verdade como impossibilidade do saber. Portanto, deste modo, é definido o novo tempo histórico, a filosofia pós-contemporânea, como preceitos subjetivos e parciais e de jardias de vasconcelos. Então, a verdadeira, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Obrigado.